Fala, turma! E aí, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Adilson Pera, professor de Direito Administrativo do PIC Cursos, e hoje eu tô aqui pra fazer um breve comentário sobre a prova de delegado de polícia aqui de São Paulo, feita pela banca VUNESP, que ocorreu agora, no último domingo, dia 3 de dezembro, tá? Eu achei as questões de Direito Administrativo difíceis, tá? Se exigiu jurisprudência e artigo de lei, o que é uma característica das provas da VUNESP, né? A exigência de artigo de lei. Mas eu achei que, além disso, foi exigido muita jurisprudência também, então não achei uma prova fácil, não, tá? Eu vou analisar as questões da prova versão 2, tá? E é interessante que você tenha as questões aí contigo, pra você ir acompanhando, porque eu não vou conseguir compartilhar a prova aqui com vocês, tá? Então vamos lá, ó, começa na questão 59, a questão ela tratava sobre bens públicos. Foi com base em jurisprudência do STJ e uma súmula também do STJ. Você sabe que o bem público, ele não pode ser objeto de uso capião, tá? Não importa o prazo que a pessoa tenha ficado lá, né? Os bens públicos não serão adquiridos por uso capião por conta do atributo da imprescritibilidade, tá? Além disso, há uma súmula 619 do STJ, que diz que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetiva de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Então não cabe indenização. Além disso, também você tem um julgado do STJ, que vai exatamente na linha da alternativa B, que é a alternativa correta. É o recurso especial 1071-741 do TJ aqui de São Paulo, tá? Então questão 59, B de bola, com base em decisão do STJ. Então, questão 60, trata do princípio da supremacia do interesse público. Alternativa correta, letra E, traz lá. Decisão administrativa tomada com base no princípio deve levar em consideração as suas consequências práticas e sua motivação comprovar a observância do princípio da proporcionalidade. Galera, é meio com base no artigo 20 da Líndibe, tá? Então depois você dá uma olhadinha lá, artigo 20 da Líndibe. Duas questões aí com base na Líndibe, tá? Questão 61 trata de improbidade administrativa e também traz jurisprudência do STF. Questão 61, alternativa A, artigo 17B, inciso 1 da Lei de Improbidade, que é a Lei 8429, barra 92, tá? Diz a alternativa A, a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização, tá? As regras sobre prescrição, elas não retroagem, tá? Então, a lei nova que estabelece novas regras sobre a prescrição, a Lei 14.230, ela não retroage, tá? Muito bem. A letra C fala assim, ó, A lei 14.230 não se aplica aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior com processo ainda não transitado em julgado. Na verdade, com processo já transitado em julgado não se aplica e com processo ainda não transitado em julgado se aplica. Por isso que a alternativa C tá errada, porque ele fala que não se aplica, tá? Não sei se eu acabei mais confundindo do que ajudando, mas enfim, essa alternativa C tá errada. Questão 62, alternativa D. Essa questão 62 é artigo de lei, né? A lei complementar 207 de 79, tá? Exatamente o que prevê o artigo 68 dessa lei, tá? A alternativa D. Por se tratar de policial civil, Mário está sujeito à pena de remoção compulsória que poderá ser de forma acumulada com a pena de repreensão, multa ou suspensão. Artigo de lei. Muito bem. Questão 63 é uma questão que trata sobre licitação, né? Com base na Lei 14.133, tá? Você tem aqui como justificativo o artigo 73 e o artigo 75, inciso 1 da nova lei, tá? Questão, essa daqui relativamente tranquila, tá? Em relação à contratação direta em razão de baixo valor. Questão 64, alternativa E, também com base na jurisprudência do STF, tá? Na verdade, quando você tem a fuga de um detento e esse detento pratica um crime em fuga, durante a fuga, o Estado é responsável, tá? Passado um período a contar da fuga, se ele pratica um crime, é considerado que houve quebra do nexo causal, segundo o STF. Portanto, o lapso temporal, me desculpe a redundância, mas só pra ficar claro, é fundamental pra saber se o Estado será responsabilizado ou não. Se o detento foge e, dali a oito meses, ele pratica um crime, ou se considera que houve quebra do nexo causal e o Estado não responde, tá? Jurisprudência do Supremo. Questão 65 era a que eu mais queria comentar com vocês. Era pra ser uma questão tranquilinha, né? Ó, ele fala assim. A respeito do exercício da atividade administrativa, com base nas alterações promovidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a Lindebe, é correto afirmar que... Letra A. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões em caso de dolo ou culpa grave. O que que diz a lei lá no artigo 28? A lei não fala culpa grave, ela fala erro grosseiro. Porém, o que é a culpa grave? É equivalente ao erro grosseiro. Isso, numa rápida pesquisa que eu fiz, eu já achei um julgado aqui do TCU, no qual o ministro Benjamin Zingler ele fala especificamente desse dispositivo da Lindebe e tem um trecho aqui de um julgado dele que é o seguinte, ó. Recentemente evolui esse entendimento ao defender no voto condutor do Acórdão 23.1 barra 18 plenário que o erro grosseiro de que trata o dispositivo supramencionado corresponde à noção de culpa grave. Portanto, a alternativa A tá certa. Sim. Tá certa. Mas não foi a que o gabarito apontou, né? Não. O gabarito apontou a alternativa C que diz A norma reafirma a centralidade que a supremacia do interesse público exerce no regime jurídico administrativo brasileiro que também dá pra você abstrair do artigo 30, parágrafo único. Ah, então a letra C não estaria errada? Não. Mas a A também não estaria errada. Ou seja, você teria duas alternativas cabíveis aqui. Portanto, é passível de anulação essa questão 65. Tá bom? Questão 66. Alternativa correta. Letra A. Também com base em jurisprudência do STJ. Um julgado, inclusive, de 2023. Tá? Em relação à questão sobre licitação. Tá? No trecho, se você procurar esse julgado, ele fala exatamente aqui algo muito semelhante ao que diz a alternativa A, que é a alternativa correta. Tá? Questão 67. Específica sobre artigo de lei, né? Com base na Lei 14.129 de 2021, que trata dos princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública, assinado a alternativa correta. Olha só. O artigo 2º, inciso 3 dessa lei traz exatamente o que consta na alternativa C. Tá? Artigo 2º, inciso 3. E, por fim, a questão 68, alternativa D. é a lei que trata sobre sigilo, a informação, etc. E tal, né? E aí, a letra D é a alternativa correta com base no artigo 24, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 12.527. Tá? Então, estas duas últimas questões com base em dispositivo legal, tá? E muita questão com base em jurisprudência. Destas questões, na minha opinião, a questão 65 tá viciada e cabe recurso. Tá legal? Galera, espero que vocês tenham ido bem na prova, tá? Desejo muito sucesso pra vocês e continue acompanhando as aulas do PIC. Vamos que vamos nos estudos. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.